Tô esperando, como é que eu vou dormir sem meu filho tá em casa? Tava preocupado com você, pra saber se você tava bem. Não, mas hoje eu fiquei meio preocupado se você tá bem. É, mas eu tô sem sono hoje, não trabalhei nada não, tô tranquilo. Agora vamos dormir, né? O carro chegou em casa.